Na Vila Bilibio, trajetos precisam ser feitos assim, de botas. As fortes chuvas registradas no início de maio deixaram rachaduras no solo e provocaram deslizamentos de terra. De lá pra cá, percorrer o trecho é uma tarefa difícil. A rua está toda, quebrou tudo. A gente precisa que arrume a rua e a água. Não é muita coisa, é emendar o cano d'água ali. A água, dificuldade e a subida. E a rua, né, pra subir. Agora eu com o nenê também, né, pra subir tá bem difícil. Bem difícil mesmo pra subir. E a falta da água, né, tá difícil. E é um trajeto que tu precisa fazer todos os dias? Sim. Todos os dias eu faço. Aqui nesse trecho da Marconi Mossói, as rachaduras no solo são evidentes. Com as fortes chuvas registradas no início do mês, elas chegaram a atingir a altura das casas que ficam na parte de cima da vila. No local, 30 famílias estão há 23 dias sem água. Um reservatório comunitário foi instalado pela Corsã no início da rua, a cerca de 800 metros das residências. 20 dias atrás que caiu aqui a rua, e aí faltou água. E desde então a Corsã veio ligar a água, e quem não deixou ligar a água foi o Adão Lemos e o prefeito. Esses dois aí que trancaram a possibilidade do povo ter água de volta. Essa é a questão. E agora fica um empurro, empurra danado da Defesa Civil, da Corsã e da Prefeitura. O pessoal pode dizer assim, ah, os moradores de lá estão fazendo protesto, isso e aquilo. Mas não, o que a gente quer? O que a gente quer é que solucione, né, faça alguma coisa aqui por nós. Como meu esposo disse, isso não vem de agora. Vem de tempos. A Corsã esteve no local para avaliação, mas a água não foi religada porque o local faz parte de uma área de risco. E por isso precisa de autorização da Prefeitura. Uma caixa d'água no pé da vila não vai resolver nossa solução. Porque todo mundo tem caixa d'água nas suas casas. O que a gente quer a água é nas caixas na nossa casa. Não lá embaixo não resolve nada. Você imagina a minha mãe que tem 72 anos descer toda a vila para buscar água. O meu irmão tem um casal de gêmeos, como é que ele vai descer para buscar água? Não tem como, entendeu? No fim da manhã, representantes da Prefeitura e da Corsã anunciaram que fariam uma reunião sem a participação dos moradores para tratar sobre o assunto. Ainda não há previsão para a volta da água no local. Ainda não há previsão para a água no local.